Olá, bem-vindo a mais uma emissão de Português de 7 e 8 anos aqui no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho, sou a tua professora de Português e vou estar contigo no segundo bloco que vamos dedicar à obra de Manuel António Pina, Aquilo que os olhos veem ou o Adam Astor. Então, o nosso plano de hoje será exatamente este. Vamos fazer o ponto da situação, ver uma animação da escola virtual a propósito da obra para te contextualizar, depois vamos ver excertos de uma encenação da peça feita por alunos do oitavo ano de uma escola de OVAR, do agrupamento de escolas OVAR-Sul e vamos ler e analisar excertos das cenas 1, 3 e 5 desta peça que tem um título tão grande. Depois vamos fazer exercícios sobre a flexão verbal. Chamo-te a atenção para esta imagem do Adam Astor que, como todas as outras que vão ilustrar este bloco, é da autoria de alunos da Escola Secundária do Bocage de Setúbal. Portanto, um trabalho em que a educação visual se associou à disciplina de Português para ilustrar a obra que os alunos estavam a estudar e que resultou em trabalhos lindíssimos, como podes verificar nestes blocos aqui no Estudo em Casa. Então, as aprendizagens essenciais serão dos domínios da oralidade, da educação literária, da escrita e da gramática. E vamos começar exatamente pelo vídeo da escola virtual. Eu vou-te pedir que tomes nota de todas as informações que forem solicitadas aqui à margem. Tenha atenção e registra tudo aquilo que conseguires. Estamos no primeiro quartel do século XVI, em plena época dos descobrimentos. Um homem recorda o seu passado. Chama-se Mestre João e a nau onde viaja recolhe um náufrago. Às portas da morte, Manuel sobrevive para contar a sua história. Uma aventura fantástica e terrível. Uma história que recua até à sua adolescência, na cidade do Porto. Quando decide seguir as pisadas do pai e embarcar na frota de Pedro Álvares Cabral. A história de um sonho terrivelmente real. Terá Manuel salvado o seu pai das mãos do Adam Astor? Será o naufrágio de Manuel a vingança do monstro? Não percas esta obra dramática, em que a história se mistura com a ficção e o inexplicável parece sobrepor-se à lógica do real. Lê Aquilo que os olhos veem ou Adam Astor, de Manuel António Pina. Já leste a obra? Se calhar ainda não. E vais ficar cheio de vontade ou ficar cheio de vontade de o fazer. Então vamos ver se conseguiste registrar todas as informações que te pedi. O tempo da ação, os descobrimentos, primeiro quartel do século XVI. Depois, o início da peça. É um homem a recordar o seu passado. Portanto, um homem, que já sabemos que é Mestre João, que recorda as viagens que fez e alguns episódios que ocorreram nessas viagens. Portanto, as personagens são Mestre João e o náufrago de Manuel. E qual é a recordação de Mestre João, então? A sua náufrago recolheu um náufrago que sobreviveu e contou uma história fantástica. Portanto, ele vai recordar a recolha deste náufrago. Portanto, estas experiências e experiências que ele teve, entretanto, a bordo com este náufrago, com Manuel. Mas também vai recordar uma história que Manuel lhe contou. Portanto, uma memória do próprio Manuel. O tal passado dentro do passado. A história de Manuel começa no Porto, quando ele, adolescente, embarcou com Álvares Cabral. Entretanto, antes disso, tinha tido um sonho que se revelou real. Um sonho que envolve o seu pai, que tu, entretanto, vais perceber, e que se torna realidade. Por isso é que fica esta questão. Acreditamos naquilo que os olhos veem ou no Adamastor? Ou o Adamastor é aquilo que os olhos veem? Vamos ver isso e vamos perceber isso com esta obra, que mistura a história com a ficção. Como vês, o inexplicável sobrepõe-se à lógica do real. Isto é, o Adamastor passa a ser também aquilo que os olhos veem. E, como sabes então com a cena 1, repara que Manuel António Pina diz-nos que estamos no tempo do presente, cerca de 1520, e remete para a sinopse, um texto que nós lemos no bloco passado. Então, temos o tempo da ação, o tempo em que o Mestre João está a recordar, está de regresso a Portugal e recorda aquilo que viveu. E nesta Didascália vamos ter indicações acerca da luz e do som. E é isso que vamos procurar agora, porque vais ler comigo. Now, da carreira da Índia, dia. Portanto, logo aqui uma indicação sobre a luz. O palco está no escuro. Uma única luz branca e coada ilumina à direita baixa. Mestre João, sentado a uma mesa, com uma pena na mão, escrevendo a sua crónica e detendo-se a espaços para repousar e meditar. Portanto, repara. Indicação sobre a luz e a seguir o som. Som, um barulhar monótono do mar, portanto o barulho do mar. Muito próximo, eventualmente, o Graznar de Aves, indicando a proximidade de terra. Então, temos, para além destas indicações da luz e do som, também indicações acerca dos adereços e da personagem. Repara como é que a personagem está. Está sentado, há uma mesa em cena e ele tem uma pena na mão. Escreve a sua crónica. E o seu desempenho, a sua representação do ator, está aqui também explicada. Ele vai parando, vai-se detendo a espaços para repousar e meditar. Vai ser visível que ele para para pensar. Mestre João, escrevendo e lendo alto, em tom vagaroso e melancólico. Hoje, regresso das Índias a casa, no termo de tantos anos de ausência e de tão distintos paradeiros. O meu coração está cheio de memórias e de melancolias. Mestre João, detém-se por momentos. Mestre João, são dez horas. Estamos de novo prestes daquela angra de São Brás, de tantos distantes acontecimentos. E em mim acorda a lembrança daquele náufrago, que o meu entendimento e os meus sentidos haviam já para sempre esquecido. Apagam-se lentamente as luzes, repara, indicação para quem trata da iluminação do palco, sobre o espaço da narração. Passagem para o tempo do prefeito, o tempo da memória do Mestre João. Portanto, estamos no tempo do presente e vamos passar para o tempo da memória do Mestre João, aquilo que ele recorda. Então, e recorda porquê? Porque chegou a um determinado local que o lembra, não é? O coração está cheio de memórias e melancolias e agora vamos saber em concreto quais. Aqueles distantes acontecimentos que ele até já julgava que tinha esquecido. E distantes acontecimentos, a memória daquele náufrago, daquele náufrago que ele recolheu na angra de São Brás. E entretanto apagam-se as luzes e vamos passar para a cena seguinte. E em vez de a lermos, eu tracto aqui uma representação, a tal representação da autoria dos alunos da escola do agrupamento Ovar Sul e que também resultou do estudo desta peça na aula de português. Tenha atenção, pode haver alguma dificuldade no som, mas eu acho que vale a pena, é um bom exemplo de coisas que se podem fazer a partir dos textos, das belíssimas obras que nós temos no nosso programa de português. Ouve então. O que é que diz, rapaz? De que raio falas tu, marinheiro? Não, não. Vai-te de mim, homem. Afasta-te. Vai-te. Demónio! Valiras, rapaz. Não para falar no demónio. Será que também é ele? Não o recomeceis, senhor. Não vejo-te que valira o rapaz. Talvez se lhe dera beber um pouco de... Ficai aí com ele. Vou trazer algumas coisas. Também viste o demónio. Não o viste, marinheiro. Responde, marinheiro. Viste-me, não o viste. Pobre diabo, aposto que o viste ao demónio. Foi ele quem te pôs neste estado. Como é que lhe escapaste, desgraçado? O Adamastor, que já aparece aqui e que vai permanecer ao longo de toda a obra. Esta presença assustadora de um monstro, dos medos associados a passar o cabo da Boa Expressa, o cabo das tormentas, como era inicialmente chamado. Temos aqui um exercício de verdadeiro ou falso. Mestre João demonstra alguma indiferença face à situação. Como sabes, Mestre João era o médico, era físico e astrólogo. Portanto, um homem da ciência, ele mostra-se indiferente. Não, antes pelo contrário. Ele tenta ajudar o rapaz com os seus conhecimentos. O Capitão e Mestre João estão certos do que terá acontecido a Manuel. Não é verdade. Eles não sabem o que é que lhe aconteceu, se ele naufragou, se ele se perdeu. Não sabem ao certo o que se terá passado e põem várias possibilidades, várias hipóteses. As expressões avantesma e demónio correspondem ao mítico da Mastor. Claro que sim. Manuel é identificado como sendo um homem dos mares. Também é verdade. Isso é indubitável. E por fim, o tempo do perfeito centra-se no momento da narração do Mestre João. Portanto, o tempo do passado é o momento em que Mestre João está a narrar? Não. O tempo do passado é o tempo da memória de Mestre João. O tempo em que ele está a narrar é o tempo presente. E continuamos então agora para uma outra cena. A cena número 5. O tempo do perfeito. Portanto, a recordação de Mestre João. Noite de tempestade. Manuel, assustado. Valha-nos Deus, nosso Senhor. Ainda de manhã o mar estava a chão. Mestre João. Se queres mentir, fala do tempo que há de vir. A banã da cabeça. Mais a mais, aqui no Cabo, onde se misturam os mares quentes e frios. No ano passado, à vinda, o tufão foi tão súbito diante que só o percebemos quando todas as velas ficaram cruzadas. Nos mastros. Manuel sacudindo a cabeça. Eu bem sei. Então, qual destas expressões traduz o significado de o mar estava a chão? O mar estava no chão? O mar estava calmo? O mar estava perigoso? Evidentemente, o mar estava calmo. É uma expressão muito utilizada pelos marinheiros. Pela gente do mar. Depois, há neste texto um provérbio. Onde é que ele está? Exatamente. Se queres mentir, fala do tempo que há de vir. E o que é que ele nos transmite? Que ideia é que ele nos transmite? Que é muito difícil prever o tempo, fazer previsões meteorológicas. Portanto, este provérbio mostra que é difícil fazer essas previsões e que nos podemos enganar. E que, portanto, podemos mentir. Indica a explicação apresentada para, no Cabo, ser ainda mais difícil prever o tempo. Porquê? Há uma explicação científica para como o mestre João recorre aos conhecimentos que tem. É exatamente o ponto de confluência de duas correntes. De dois oceanos, o Atlântico e o Índico. E, portanto, há águas a diferentes temperaturas. Naquele local, é mais difícil prever o tempo, por ser uma zona de confluência de correntes e de águas com temperaturas diferentes. Enquanto durar a tempestade, Manuel e mestre João conversam, calando-se frequentemente, expectantes e assustados a cada batida violenta do mar e do vento. Foi assim que morremos todos os da caravela do Sr. Bartolomeu Dias? Mestre João. Todos não, ao menos tu, Manuel. Disse, não estou eu certo, Sr. Mestre João incrédulo. Não estás certo de estares vivo? Manuel. Não. Pausa recordando. Fomos todos atirados pelo mar como bocados de papel. E também o barco rasgou-se ao meio como papel. Então, repara, morremos todos. Manuel não está certo de estar vivo. É a primeira pessoa do plural em que ele se inclui, morremos todos. Portanto, ele tem dúvidas em relação à sua condição. E há aqui expressões que mostram a violência do mar. Todas elas aqui na última fala de Manuel. E que contêm uma comparação para mostrar com mais clareza essa violência. E, portanto, daqui em diante vamos ter as recordações de Manuel. Mestre João, e tu, Pausa? Certeza que o viste, Manuel. Ah, avantesma. Pois foi por mim que veio. Mestre João, veio por ti. O demónio a damastouro. Manuel põe-se de súbito de pé muito assustado, fitando o céu negro e tumultuoso. Um enorme vulto levanta-se ameaçadoramente de braços abertos sobre a nau. Manuel recua em pânico. Manuel. Ah, avantesma. Iluminado pelos relâmpagos, o mostrengo à volta da nau rodou três vezes. Três vezes rodou imundo e grosso, até finalmente desaparecer no escuro no meio de um grande trovão. Então, quais são as expressões que se referem ao adamastouro? Avantesma. Demónio a damastouro. Um enorme vulto. E, mais uma vez, avantesma. E mostrengo. Mostrengo que se refere a um poema de Fernando Pessoa, dedicado exatamente ao adamastouro e, entre aspas, temos versos desse poema. E quais são as expressões que anunciam e caracterizam o adamastouro? Primeiro, o céu negro e tumultuoso. Portanto, fenómenos da natureza. Os relâmpagos e um grande trovão. Fenómenos da natureza. O que é que o caracteriza? Ser enorme, de braços abertos, imundo e grosso. Portanto, ser assustador para ser um monstro. E aqui, começamos a perceber que vamos passar para as memórias de Manuel. Começa aqui a recordação dele, começa aqui a introduzir-se a recordação dele que se seguirá nas cenas onde surgirem, entretanto. Agora, vamos à gramática, aos tempos e modos verbais. Temos aqui os modos, indicativo, conjuntivo, condicional e imperativo e exemplos dos tempos. Eu canto o presente, eu cantei e eu tenho cantado o pretérito perfeito, simples e composto. Eu cantava o pretérito imperfeito. Eu cantara o pretérito mais que perfeito, simples e composto, porque temos também, eu tinha cantado. Eu cantarei, eu terei cantado, é o futuro, também simples e composto. E depois, no modo conjuntivo, das suposições, dos desejos, daquilo que não é certo, que é duvidoso, eu canto, eu tenha cantado, o pretérito perfeito composto. Eu cantasse o pretérito imperfeito, eu tivesse cantado, pretérito mais que perfeito, que só existe na forma composta. E eu cantar e eu tiver cantado o futuro, simples e composto conjuntivo. O condicional tem só dois tempos, o simples eu cantaria e o composto eu teria cantado. E o imperativo tem apenas duas formas, duas pessoas, ou por outra, uma pessoa, a segunda, do singular e do plural. Para suprir essa falta, temos, entretanto, o conjuntivo nas outras pessoas a ter uma função de imperativo. Um valor de imperativo. Então, formas verbais não finitas, são aquelas que vamos abordar hoje e que habitualmente não ocorrem sozinhas, porque vamos dar atenção aos tempos compostos também. E repara, temos o infinitivo, cantar, que é o infinitivo impessoal, que é a forma como tu habitualmente designas o verbo. Depois tens o infinitivo pessoal, que flexiona em pessoa, eu cantar, tu cantares. O particípio passado, em eu tenho cantado, portanto, um tempo composto, com o auxiliar ter. E o poema é cantado nas formas passivas, nas frases passivas, com o auxiliar ser. Portanto, a voz passiva. Eu vou cantando, é o gerúndio. Portanto, o infinitivo, o particípio passado e o gerúndio, são as formas verbais não finitas, porque normalmente surgem acompanhadas de auxiliar. E agora, vamos ver como é que se formam os tempos compostos. Repara, tanto no indicativo como no conjuntivo, o pretérito perfeito surge com o auxiliar no presente. E depois, o particípio passado, eu tenho cantado, eu tenha cantado. O pretérito mais que perfeito, vai ter o auxiliar no imperfeito. Eu tinha cantado, eu tivesse cantado. O futuro, vai ter o auxiliar no futuro, eu terei cantado, eu tiver cantado. Tanto num modo como no outro. O condicional composto é muito fácil, porque o auxiliar vai para o condicional. Eu teria cantado. E agora, exercício. Vamos ver. Será que consegues responder a este exercício? Isto é, identificar o tempo em que as formas verbais sublinhadas se encontram? É muito fácil. Repara, o palco está escuro. É evidente. É o presente. O que foi? Verbe ser. O que foi? O que aconteceu? Portanto, um momento específico no passado. É o pretérito perfeito. Ele nos contará. Esta terminação não deixa margem para dúvidas. É o futuro. O mar estava a chão. Naquele momento estava a chão e continuou durante algum tempo. Portanto, estava. Uma ação que se prolonga no passado. Pretérito imperfeito. Portanto, se queres mentir, queres, eu quero, tu queres, ele quer. Presente. Vamos à deriva. Vamos à deriva. É o presente. Manuel, tivera um sonho. E este? Este, que é o que tu usas menos, que usas na sua forma composta a maior parte das vezes. Manuel, tinha tido um sonho. Portanto, um passado dentro de outro passado. Anterior a um passado que já mencionámos. Tinha tido, tivera. É o pretérito mais que perfeito. Agora, com os tempos compostos. Consegues identificar? Vamos dar atenção ao tempo em que está o auxiliar. Porque já sabemos que o verbo principal está sempre no participio passado. Então, ele já tinha esquecido. O auxiliar está no pretérito imperfeito. Então, quando temos o auxiliar no pretérito imperfeito, e neste caso é no pretérito imperfeito o indicativo, significa que temos o pretérito mais que perfeito. Manuel tem sonhado muito. Aqui o auxiliar está no presente. Portanto, é o pretérito perfeito do indicativo. Ele terá derrotado o Adamastor. Fácil, auxiliar no futuro, futuro composto. O mar tinha estado calmo. Já temos aqui outro exemplo semelhante. Portanto, pretérito mais que perfeito. O Adamastor tem esperado por Manuel. Repara que este verbo auxiliar que está no presente, acaba por nos dar aqui a ideia de que tem esperado desde o passado até ao presente. É um pretérito perfeito composto. Temos navegado à deriva a mesma coisa. E agora, completa as frases com os verbos nos tempos e modos indicados. Então, temos aqui verbos um bocadinho mais difíceis. Vamos ver se consegues fazer o exercício sem dificuldade. E aquilo que eu te digo para te ajudar é o seguinte. Não te deixes intimidar pela identificação do tempo e do modo que tens de utilizar. Isto é, a indicação está lá só para te ajudar, não está para te dificultar a vida. Aquilo que tu deves fazer é tentar saber, de facto, e sabê-los os tempos e modos verbais, mas seguir a tua intuição. E se tendencialmente errares, aproveitares o conhecimento que tens dos tempos e modos para começares a falar melhor. Então, tenta ir por aquilo que te soa bem. Se normalmente dizem que tu falas com muita correção, podes seguir essa tua intuição. Os marinheiros é o verbo querer. Querer aqui a significar acreditar. Presente o indicativo. Terceira pessoa do plural. Crêem. Atenção, dois ezinhos. Pois é. Crêem no Adamastor. Em 1501, ainda não, o verbo haver, mapas muito rigorosos. Portanto, antigamente, naquele tempo, uma ação que se prolonga, ainda não, é fácil. Tu fazes isto automaticamente. Havia. Os tripulantes, futuro do indicativo. Todos neste naufrágio. Portanto, é um futuro. É aquela determinação particular do futuro, que tu não te deves enganar a fazer. Então, morrerão. Futuro. A, ó, til. Não confundir com o pretérito perfeito. Morrerão. De acordo? Muitas famílias. Pretérito perfeito composto do indicativo. Então, o auxiliar vai ter que estar no... Olha lá se te recordas. No presente. Então, o auxiliar é o verbo ter. Muitas famílias têm visto os seus familiares partir para o mar. Quando o acolheram, no momento do passado, Manuel, um ataque do Adamastor. E aqui queremos o pretérito mais perfeito composto, aquele que tu usas normalmente. Manuel, portanto, um passado anterior ao passado em que o acolheram, ao momento em que o acolheram, Manuel tinha sofrido um ataque do Adamastor. Completo as frases com os verbos e tempos, nos tempos e modos indicados. O mesmo exercício, outros verbos. E agora, mais o presente do conjuntivo e o condicional. Talvez o mestre, presente o indicativo. Eu quero... Olha, aqui podes usar sempre esta construção. Eu quero que o mestre... Como é que fica? Faça. Exatamente. Talvez o mestre faça. Quando eu te peço o pretérito imperfeito do conjuntivo, vais usar como está ali. A mãe do Manuel não queria que ele... E assim é fácil. Vamos usar o pretérito imperfeito do conjuntivo. Não queria que ele trouxesse nada. E repara, o verbo trazer com uma ortografia difícil. Não é? Com os X e os dois S. Quando o mestre, futuro do conjuntivo, disser que viu o Adamastor, ninguém acreditará. O Adamastor, condicional composto, auxiliar no condicional, teria desistido se percebesse que matara Manuel. E agora, vamos sublinhar as formas verbais não finitas. Estão sublinhadas com cores diferentes porque estão classificadas. Então, participe o passado, o azul mais escuro. E infinitivo pessoal, porque pode flexionar em pessoa, o azul um bocadinho mais claro. E infinitivo impessoal, aquele verde azulado. E gerúndio, o verde. Entretanto, vamos recordar o que fizemos hoje. Lemos alguns excertos da peça, aquilo que os olhos veem é o Adamastor. Vimos também os tempos verbais e os modos verbais, as formas não finitas. Eu espero que tenhas acompanhado com facilidade este bloco. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho